E aí o Marcelo, cruzamento, é bom, toque de cabeça, olha o Marcelo, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, goooooool, é, 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 é do Brasil! Brasil, 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 Felipe Cloutinho é o nome dele, de novo o garoto mete a bola, botou pra ver na pita não, Douglas Costa bateu, olha o gol, 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 goooooool! Goooooool, é do Brasil! Brasil, Brasil, Neymar Junior é o nome dele! Brasil, precisava fazer, pra desencantar, ali que não tá certa pra jogar a bola dele, sai, afasta! Gol do Neymar, 2 para o Brasil, 0 para Costa Rica, importante, porque pode permitir até um jogo de empate pelo Brasil.